Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Elito e voltando com mais um episódio aqui do Modo Carreira no FIFA 20 com o São Paulo, com o Tricolor Paulista no patch do FIFA Mania News e é o seguinte galera, antes de começar esse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e dá uma passadinha lá nas redes sociais do Passando o Controle que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo seguinte galera, a gente tem aqui 3 jogos tensos nesse episódio a gente olha contra o Botafogo, depois a gente pega o Binacional pela Libertadores e depois o Clássico contra o Santos eu vou dar uma poupada no time contra o Botafogo e depois eu pego 2 jogos aqui titular com o time titular contra o Binacional e contra o Botafogo né só que cara, vou colocar aqui, deixa eu avançar aqui pra ver a condição física dos jogadores eu vou deixar o Brenner aqui, mas daqui a pouco eu vou colocar o Pablo no segundo tempo né o Alce não é tão bom, eu vou ter que pensar numa alternativa o Léo tá evoluindo e o Igor Vinícius também acho que para a próxima temporada eles já vão estar muito bem né então o que a gente tem que mexer nesse time titular aqui é no Alce que eu acho que é importante, de resto eu acho que tá legal né o Brenner também é um moleque, a gente não pode colocar toda a responsabilidade pra cima dele né a gente joga de visitante, a gente tá na quarta colocação se vencer, vai ser muito bom né a gente vai a 26 pontos, podemos terminar na terceira colocação foi importante uma vitória aqui, vamos embora pro jogão contra o Botafogo, espero que a gente faça um grande jogo jogo fora de casa no Newton Santos tentar fazer um grande jogo e vencer aqui né cara torcida do Botafogo lutando, gatito aí vamos embora Tricolor, pra cima dos caras olha o Everton passando isso olha o Brenner, olha o Brenner na hora de virar velho boa, boa Anderson Martins, aí não Anderson Martins tá indo pra cima, tamo gostando que isso caramba velho, o Lucas Ferre salvou um mole total ali do Anderson Martins vem o Botafogo pra cima buscando o gol quase gol do Botafogo quase que o Vitor Bueno pega boa, vai Hernanes, vai Hernanes ah, a bola foi muito fraca pro gatito o São Paulo, mesmo com o time B, joga bem isso, boa bola pro Hernanes levantou, vai time o Vitor Bueno quase fez o gol olha isso cara a bola passou pelo gatito já tinha passado velho o Vitor Bueno deu uma cachinha ali se pega direito, era 1x0 pro Tricolor a gente domina o Botafogo até então aos 31 minutos boa, vamos contra-ataque agora time boa, olha o Everton vambora Everton tem espaço velho tem espaço passou, boa Everton não tem ninguém ali jogou pra trás ajeitou, bateu tira a zaga do Botafogo que tomou contra-ataque olha o Luiz Henrique velho nossa, que arrancado do Luiz Henrique que sorte que a gente conseguiu fechar ali boa chance pro cruzamento final de primeiro tempo a gente teve uma chance boa o Botafogo ali avançou também primeiro tempo bem disputado mas eu tô gostando demais da nossa equipe acho que dá pra gente sair daqui com a vitória vamos continuar com o mesmo time daqui a pouco vou fazer uma mudança acho que eu vou tirar o Anthony daqui a pouco vou dar mais uma chance porque o Anthony não tá jogando bem vou dar uma chance aqui pro Shailon e vou colocar o Vitor Bueno ali para a direita o Anthony não tá jogando bem olha o Pedro Raul aí não time aí não time aí não time meu Deus que isso cara eu fui tirar dali cara que nervoso que deu agora erro atrás de erro eu fui apertar o botão ali no desespero apertei o de toque quase que a gente entrega um gol mandando no jogo até então e olha o Everton conseguiu pegar em velocidade vambora time vambora time isso cadê não tem ninguém jogou bateu gatito meu Deus cara olha a bola que o gatito pegou quase quase vamos lá quem sabe agora no último minuto tira isso voltou sobrou ali ah pra trás não não era pra ali velho um boa sobrou bateu o gatito ai gatito velho o que o gatito fez no final foi brincadeira um jogo com o time B que a gente jogou o melhor podia nos ter saído com a vitória mas o gatito né cara inacreditável o que o gatito Fernandes fez ali a gente dominou o batafogo na casa deles velho foi muito mais time muito mais time gostei eu acho que algumas coisas que a gente ainda tem que mexer ali no ataque o Brenner não tá dando conta a gente precisa de um centro avante reserva melhor mas na Libertadores a gente tá bem pra caramba né vou colocar uns jogadores aqui pra treinarem cara aqui na Libertadores a situação é a seguinte a gente tá com 9 pontos e o Iquique tá com 7 se a gente vencer o Binacional a gente tá classificado né tranquilão vai faltar duas rodadas enfim torcer pro Iquique perder e a gente ganhar porque aí a gente já pega a liderança ali tranquilo também né vai faltar um empate pra assumir a liderança pra ficar de vez na liderança né aqui o time completinho prontinho pra Libertadores espero que a gente jogue bem contra o Iquique agora de visitante bora pro jogo buscar uma grande vitória aqui cara fora de casa em Libertadores é tenso aqui tem a altitude espero que a gente faça um grande jogo contra o Iquique contra o Iquique não né contra o Binacional contra o Binacional vambora Tricolor mais uma vitória que a gente fica muito bem classificados e quase pegando a liderança do grupo né do grupo e boa bola pro Pablo vambora Pablo vambora Pablo olha o Pablo vai bater daqui quase o primeiro do Tricolor velho bate cruzado ali quase que sai o primeiro isso bolão pro Igor Gomes bateu pra fora gente olha isso cara que bomba do Igor Gomes quase que sai o primeiro a gente tem que manter a calma né o time tá bem por enquanto só dá gente o Binacional não consegue fazer nada bolão pro Barco cadê Barco vai bater daqui meu Deus essa bola não entra cara olha o Daniel Alves isso boa Igor Gomes jogou pra trás vai Pablo bateu tá lá dentro sempre tem gol do Pablo boa cara trocamos passos aí de forma de forma consciente e o Pablo ficou livre ali aí ele não perde né cara aí ele não perde olha só que bola que gol do Pablo velho acho que todo episódio se bobear teve gol do Pablo cara inacreditável que o Pablo tá jogando bem nesse patch hein agora cara vou fazer o seguinte o time cansou muito nesse negócio de pressão constante vou colocar aqui um pouquinho equilibrado porque não vai dar pra gente manter esse ritmo o tempo todo não baixar um pouquinho mesmo a intensidade porque a altitude o time tá cansado não aí não aí não Reinaldo tirou daqui tirou daqui boa quase acabando o primeiro tempo aí tá faltando o Pato entrar no jogo né não 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 quase acabou acabou Juizão primeiro tempo já se foi aí não nossa que boa final de primeiro tempo 1x0 pra gente a gente tá com 100% na Libertadores e tá concorrendo aí brigando pela melhor campanha geral né bora pro segundo tempo tá com essa bola aproveitar a qualidade dos nossos jogadores no passe não 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 time não time não time não time quase cara quase o gol do binacional deixa eu ver como é que tá o time tá tranquilo daqui a pouco eu vou substituir cara até então ainda tem vigor ali pra continuar né não velho 80 minutos é a hora de mexer aqui Tietchan tá muito cansado vou colocar o Luan 88 a gente vai se classificando para o mata-mata da Libertadores de forma muito brilhante velho 4 jogos 4 vitórias por enquanto tira daqui a boleda boa 2 minutinhos vamos ter jogo por mais 2 minutos segundo arbitragem isso time quem sabe um segundo gol agora hein Daniel Alves boa olha o Daniel Alves olha o Daniel Alves bateu tira Fernandes inacreditável final de jogo 1x0 cara a gente não foi brilhante mas a gente jogou bem fomos inteligentes o suficiente não é o tempo todo que a gente pode colocar aquela pressão principalmente fora de casa o time tava cansado quase que a gente mais um segundo gol aí no final e o Pablo voando olha já vi aqui que o Flamengo empatou acho que o Palmeiras também deixa eu ver aqui cara 12 pontos o Iquique ainda vai jogar ali né não todo mundo jogou cara o Iquique tá com 7 pontos a gente precisa de mais um empate pra garantir matematicamente aí a nossa liderança do grupo vamos ver aqui então o Flamengo empatou então a gente por enquanto tá com a melhor classificação geral né Palmeiras também cara o Racing também tá com 12 pontos e o Santos né e o Internacional então a gente já tem dois jogos aí deixa eu ver o que o Everton falou aqui olha só o Everton tá agradecendo por colocar ele no time olha o time tá bem descansado não tem como jogar com reserva contra o Santos cara até porque a gente tá em sexto a gente precisa dessa vitória para voltar a briga pelo G4 né importante essa vitória vamos lá jogo em casa contra o Santos clássico tenso aí partiu cara clássico aí jogando em casa vamos partir para cima do Santos mas o Santos é um time perigoso né cara mas a gente tem time para vir aqui vencer partiu para cima dos caras tricolor boa olha o Igor Gomes passando ali no meio de todo mundo nossa isso boa boa time boa time ai para trás voltou quase o primeiro olha o Soteldo velho baixo demais e errou todo mundo todo mundo quer ganhar o clássico de qualquer jeito boa boa olha o Igor Gomes bateu Everson caramba o Santos também joga impressão velho tá difícil tocar a bola aqui bolão vambora time vambora time faz o gol meu Deus sobrou aqui bateu tira ah não Pablo que defesa do Everson bola levantado agora de cabeça ai meu Deus ai Igor Gomes o Marinho vai jogando bem contra o Reinaldo ali ai não ai não time Geomota gol do Santos ali cara o Reinaldo não tá conseguindo acompanhar o Marinho ali não tá conseguindo eu tô tendo que deslocar o Tietê ali e ai tá acontecendo isso ai o Geomota entrando livre o Santos foi ali pra cima fez o gol vamos lá ainda tem jogos ainda tem jogo deixa eu colocar o Everton aqui cara sério o Reinaldo não tá jogando bem ali de lateral o Reinaldo no patch tá muito ruim mas vamos lá boa boa time boa time isso balão pro Daniel Alves balão pro Daniel Alves vai Pablo vai Pablo vai Pablo gol do Tricolor segura que eu quero ver o Tricolor empata grande jogada Daniel Alves olha teve calma ali pra tocar e o Pablo na cara do gol sem desespero nenhum boa cara finalmente o Pablo desencanta e de novo tem que ter gol do Pablo agora a gente empata vamos partir pra cima pra virar 28 minutos ainda o clássico pegando fogo que jogão será que vai acabar ainda não ainda dá tempo ah não dá pra mais um ataque cara que primeiro tempo bom de jogar cara tô até nervoso porque o jogo tá lá e cá a gente tem que jogar com muita muita atenção velho senão a gente vai tomar gol o time tá muito bem em campo depois que eu coloquei o Everton ali o Marinho parou de jogar e vamos embora pro segundo tempo daqui a pouco eu substituo alguém pra manter a pegada né boa olha o Everton passou o Everton jogou pro Daniel Alves Daniel Alves faz um gol bateu sobrou tira meu Deus Everton Marinho eita aí não olha o Daniel Guedes vindo livre velho aí não Marinho aí não tio não pode deixar o Marinho livre ali deu um drible seco ali faz 2x1 pro Santos ah velho não pode deixar o Marinho livre não olha só aí não dá né cara aí não dá 2x1 pro Santos olha o Pato Daniel Alves cara o Santos joga muito fechado velho incrível bolão Tietê vai fazer Everton de novo sobrou pro Tietê meu Deus cara para com isso Everton que isso velho bolão Pato agora vai Pato agora vai Pato cadê ninguém ninguém pra trás ajeitou vai time bateu daqui pressão total do São Paulo mas essa bola não entra velho isso boa boa pra trás faz o gol barco sobrou Everton pra fora meu Deus inacreditável cara o que o Everton tá pegando aqui vou colocar o Vitor Bueno agora isso boa olha o Hernandes recuperou bem a bola Hernandes boa agora vai Barco vai Barco e pra trás botou boa Hernandes pega essa bola vambora virar time gol do Tricolor Hernandes vambora São Paulo vamos virar isso aqui que jogão galera a bola ainda desviou no Santos pra atrapalhar o Everton se não esse goleiro ia pegar velho inacreditável cara parte pra cima jogão grande clássico velho vambora pro último ataque isso boa bola pro Hernandes vai Hernandes ah aí não aí não time quase que o São Paulo faz mais um cara final de jogo 2x2 galera que jogão cara a gente podia ter ganhado mas o Everson o Everson fez umas defesas impossíveis velho graças a esse goleiro o Santos não sabe daqui goleado mas mesmo assim foi um grande jogo o Marinho jogou muito também né cara olha isso como que o Everson jogou bola velho o Everson salvou muitas bolas 10 finalizações certas inacreditável que esse goleiro pegou aqui era pra gente ter feito uns 4 ou 5 se não fosse a grande partida do Everson né mas enfim galera deixa eu ver aqui no Brasileirão Brasileirão tá ficando complicado a gente vai ter que emendar uma sequência boa sexta colocação a gente ainda tá a 2 pontos do Corinthians do G4 que é importante demais se manter no G4 né enfim o time cansadíssimo eu acho que nesse jogo aqui da Libertadores contra a LDU eu vou dar uma descansada né vou dar uma descansada no time a gente já tá classificado tentar mesclar um pouquinho mas enfim galera eu vou ficando por aqui se vocês gostaram do episódio não se esqueça de deixar aquele like se você ainda não é inscrito se inscreva no canal e dá uma passadinha lá nas redes sociais do Passando o Controle que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo falou galera e até a próxima tchau